Hoje eu vim trazer um livro que eu já tenho falado sobre ele aqui há algum tempo, né? Faz alguns vídeos, alguns dias, algumas semanas, que eu falei sobre ele pela primeira vez. Eu ganhei de presente no meu aniversário do ano passado e só pude ler esse ano, que foi Imersão, de Diogo Lara. Primeiramente, assim como eu, se você nunca pensou em fazer terapia, se você nunca fez terapia, pode ser que você pense, né, um canto remoto na sua cabeça em começar a fazer depois dessa leitura aqui, assim como eu comecei a pensar um pouco. O livro vai tratar basicamente de problemas do cotidiano das pessoas, né? De autoconhecimento, de autoaceitação, de inseguranças, de autocríticas, que muitas vezes a gente se faz. Dessa maneira a gente vai se sabotando e afetando uma coisa muito importante, que é a nossa autoestima. A gente vai conhecer aqui a Amanda, que é a nossa protagonista. Ela vai passar uma semana de autoconhecimento num spa, meio castelo, na Escócia. E essa semana vai ser toda conduzida por Mike, que é um psicólogo psiquiatra, que vai fazer com que os participantes entrem bem nos seus pensamentos e se conheçam mais a fundo. Isso pra eles trabalharem em si aspectos da vida que foram traumáticos na infância ou em algum momento da vida deles, que impedem que eles sigam em frente de alguma maneira hoje em dia, e que eles achavam que nunca teriam como resolver e que isso seria um problema na vida deles pra sempre. Que essas pessoas, por exemplo, poderiam achar que nunca seriam felizes se não resolvessem isso. E esse é mais ou menos o objetivo dele aqui, como a gente vai perceber. O autor, Diogo Lara, ele é médico, neurocientista e psiquiatra, e acaba transformando a experiência de ler esse livro aqui em várias mini-sessões com o leitor. Essa foi basicamente a sensação que eu tive ao longo do livro, mesmo que sem perceber. Foi de uma maneira muito sutil que isso aconteceu, de uma maneira muito natural. E ele fala com a gente, até marquei aqui em cima, ele fala com a gente de uma maneira que é através de cartas que ele manda, que ele, Mike, o personagem, manda pros participantes desse evento, desse spa, dessa semana lá de autoconhecimento. Ele manda através de cartas que eles vão ler, e a gente vai ler, no caso, essas cartas completas. E nessas cartas ele vai destrinchar, falar muito sobre os assuntos, meio que falar conceitos, dar dicas. Inclusive, eu acho que é meio que patrocinado, sei lá, alguma coisa do tipo, ou é um aplicativo do próprio autor, que é o aplicativo Síngulo, que é um aplicativo justamente que vai abordar essas questões de autoestima, de como se fosse um aplicativo de terapia, vamos dizer assim, um aplicativo de autoconhecimento. Enfim, esses são textos, esses textos que ele manda pros participantes, que na verdade, é pra gente, são textos que valem a pena, se lida regularmente, pra aprender um pouquinho mais sobre o corpo interligado com a mente, e como tentar trabalhar pontos específicos pra cada pessoa a partir disso. Como eu já disse, eu não dava muita bola pra esse livro, porque eu já tinha visto. A primeira vez eu não dei muita bola. A segunda vez que eu vi, eu fiquei muito interessado, por causa que a capa é muito bonita, mas eu ainda não conhecia nada sobre ele. E como diz aqui atrás, é uma jornada desafiadora, com uma vista maravilhosa. Essa é basicamente o resumo do que a gente tem aqui, porque é um lugar, enfim, muito bonito, que eles estão ali fazendo essas experiências e tudo mais. E se você tem interesse nesses assuntos, em geral, se você já viu esse livro, nunca deu valor, passou por ele direto, recomendo que pegue e tenha essa experiência aqui de imersão também, que vale muito a pena. Essa foi a dica rápida de hoje. Se você tem interesse, o link tá aqui no box de descrição. Fica ligado que em breve tem vídeo novo aqui. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal, tá? Valeu!